Também sou cachorro. Independente se tiver raça ou não, sou uma criatura divina. Muitos podem entender, alguns podem me machucar, dar burrada, achar que eu sou fulgado. Eu também durmo, eu também tenho os meus momentos de felicidade. Eu também canto como criatura para viver. Eu também choro por dentro. Se o meu dono for embora, eu vou sentir sua falta. E supero. Vocês tenham mais luzes, mais vida e mais amor, da micro a macro partícula, como criaturas criadas por Deus. Um beijo para a vida, um beijo para o coração, um beijo para os sentimentos. Enfim. Um grande abraço. Au, au, au.